Com certeza você já ouviu falar da expressão prazer mórbido. Então veja, quando através desse processo de observação passiva, não reativa, penetrante, sensível, você começa a perceber os impulsos reativos, emotivos, escapistas e percebe a falsidade deles, você começa a perceber que tudo que a mente pede do externo não tem o poder de aplacar essa insuficiência psicológica, esse vazio, esse sentimento de pobreza interna, a mente busca dentro de si e não encontra isso. Então qual que é o último recurso que ela utiliza? Ela utiliza esse prazer mórbido do chororô, do mimimi, da autopiedade, do vitimismo, e ela começa a se narcotizar com esse tipo de prazer mórbido, que só amplia a rebordosa da coisa, e que pode levar a gente a um ponto de dor tão grande, a um ponto de inconsciência tão grande, que a mente vai dizer, ora, dê um fim à sua existência, porque não vale a pena viver desse jeito. Então também tem que perceber esse mecanismo aí, que o mimimi é mais um impulso emotivo reativo escapista. Percebendo isso, amplia o vazio, porque não dá nem para usar essa droga que a mente utilizou durante vários momentos da sua vida. todos os nossos problemas, todas as limitações que nós criamos para nós, elas não são porque sempre faltou uma inteligência que consegue ver o todo das questões que se apresentam. Essa inteligência não está aqui. Você está percebendo isso? Todos nós não sabemos qual que é a ação correta. Então, essa estrutura nunca vai trazer a ação correta, ela só vai trazer exatamente algum comportamento escapista, para dar a volta e chegar novamente no mesmo problema, mascarado, transvestido, mas é o mesmo problema, é a mesma fonte de problema. E se você for ver, a fonte de problema é a ausência dessa lucidez amorosa integrativa. É isso que está faltando para nós. Se isso não surgir, cara, tudo que a gente faz vira cinza. Tudo que a gente faz vira dependência, vira limitação. Isso está muito, mas muito claro.